Fala pessoal, bem-vindo a Marzena do Fauna. Hoje o vídeo vai ser aqui no Capão do Corvo, no Mini Zoo. E vai ser um vídeo um pouco diferente do canal, mas confere como é que ele ficou. Ele teve algumas reformas depois do acidente que caiu das árvores, enfim, está bem bacana. Confere aí. Fala pessoal. 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 Fala pessoal.